Bom, nós voltamos a falar do caos em Manaus. A falta de oxigênio provoca mortes no norte do país. Acompanhe com a Nani Cox. A Venezuela vai disponibilizar oxigênio hospitalar produzido no país para tentar amenizar o colapso no sistema de saúde de Manaus, onde pacientes com covid estão morrendo asfixiados nos hospitais. Após ordem do ditador Nicolás Maduro, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza conversou com o governador Wilson Lima, que agradeceu o apoio. Enquanto aguardam socorro, o desespero toma conta de médicos e parentes. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Previsões que acabem em duas horas. É um oxigênio para cinco pessoas em Manaus. Os médicos estão revezando de um para o outro. Com mais de duas mil pessoas internadas, a necessidade do oxigênio disparou nas últimas semanas na capital amazonense, muito além da capacidade de produção pelos fornecedores. O governo do Amazonas, a Força Aérea Brasileira e o Ministério da Saúde iniciaram uma força-tarefa para o transporte de cilindros. O governo federal ainda negocia com os Estados Unidos o empréstimo de aviões da Força Aérea para auxiliar o trabalho. Em live, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu o colapso no sistema de saúde do Estado. Entra mais duas aeronaves, chegaremos a seis aeronaves no circuito. Esse período que nós temos pela frente aí de cinco, seis dias, são os períodos mais críticos, onde nós ainda não chegaremos lá. Pazuello atribuiu a crise em Manaus a fatores logísticos, a infraestrutura precária e até o clima, e voltou a dizer que faltou tratamento precoce. Diversas ações na Justiça pedem que o ministério e empresas sejam obrigados a garantir o fornecimento de oxigênio. A prefeitura da capital não descarta usar força policial para recolher cilindros pela cidade. Segundo o governador Wilson Lima, o Amazonas vive uma operação de guerra. O estado do Amazonas, que é referência para o mundo, em que todo mundo volta os seus olhares para cá, quando há um problema relacionado à preservação do meio ambiente, está clamando, está pedindo por socorro. Considerado por muitos o pulmão do mundo, uma floresta em que produz uma quantidade significativa de oxigênio, Hoje, o nosso povo está precisando desse oxigênio. Mais de 200 pacientes serão transferidos para unidades de outros estados. Para frear a disseminação, o governo decretou o toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã em Manaus. Cirurgias sem urgência serão suspensas. O Amazonas tem mais de 223 mil infectados pela covid. Quase 6 mil pessoas morreram.